Como a gente vinha mostrando nos blocos anteriores, um idoso capotou o carro hoje à tarde em uma rotatória de Rio Preto. Você que é do município vai reconhecer esse trecho bastante movimentado. O nosso repórter Yuri Macri, o nosso cinegrafista Edmilson, China, eles foram até lá e vão mostrar agora como tudo aconteceu e até fazer esse alerta. Ao fundo a gente percebe a situação que esse veículo que era conduzido por um idoso de 70 anos ficou. Esse é o cenário, o capotamento aconteceu, mas segundo as informações, os policiais militares, ele teria perdido o controle ao tentar entrar aqui para o final da avenida Potirendaba. Ele vinha pela BR-153, aqui a gente tem uma primeira marcação, China vai me acompanhar, porque a perícia científica está fazendo esse trabalho de entender a dinâmica. Aqui a gente já percebe a primeira seta, aqui ele teria batido o veículo na sarjeta e veio perdendo o controle. Aqui mais evidências de como esse idoso de 70 anos perdeu o controle. Outra seta que indica que o veículo também passou por aqui. O China vai acompanhar e aqui ele entrou nesta área, acabou atingindo aquela placa de pare, né, da sinalização desta lombada e também de toda essa rotatória. E o veículo tombou, o capotamento aconteceu bem naquele ponto, bem naquela área. A gente percebe também o trabalho que está sendo feito pela perícia científica, né, da polícia civil, porque o inquérito agora vai ser aberto para tentar entender essa dinâmica. Esse idoso de 70 anos, ele estava sozinho nesse veículo, ao que tudo indica, teria passado mal, por isso que entrou nesta alça de acesso, aqui a Avenida Potirendaba, foi socorrido ao hospital de base de São José do Rio Preto com ferimentos leves. E agora a polícia civil faz esse trabalho para entender toda essa dinâmica. Mas é esse cenário, a gente vai se aproximar para a gente ter um pouco dessa noção do estado desse veículo. E graças a Deus, apenas ferimentos leves, apenas danos materiais, tanto no carro como também aqui nesse pavimento público. E agora tudo será regularizado. De São José do Rio Preto, Yuri Macri. É, Yuri, bem colocado. Danos materiais, a gente tem custo para arcar, para pagar, a gente sabe que não é fácil, é chato, a gente tem que recompor a vida financeira, mas a gente coloca tudo no lugar. A vida, ela não volta, que bom que foram ferimentos leves, tomara que ele já tenha se restabelecido, foi levado, encaminhado para a humanidade de saúde, até para fazer exame, saber o que de fato aconteceu. Obrigado. Obrigado.